Ai, que é minha perna? Que coisa? Ai, minha perna! Tem alguma coisa aqui, Boto? Tem uma jacaré, já? Ah, sei lá, tá pronto, sei lá, grito. Salve, salve, galera! Eu sou o Boto PC, conversando mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, vocês viram que o cenário aqui tá meio diferente. Tô aqui em cima aqui, ó. Tô no começo do lago Igapó, né, cara? Não sei se vocês conhecem. Fica aqui em Londrina, ó. Tô aqui numa poncha aqui. E, mano, qual que é o vídeo de hoje? Bom, rapaziada, seguinte. A gente vai entrar num tubo de esgoto embaixo da cidade de Londrina. Ei! Oi! Ah, eu não consegui ir pra frente mais. Tô ruim aqui, cara. Vem, volta, volta, volta. Fica aí, pouca ventilação aí embaixo, piada. Ah, cara, tô muito ruim aqui, cara. Eu não conheço esse lugar. O Gordinho me passou aqui. Eu falei, não, vamos ir, vamos ir, né? Porque eu quero ver como é que é uma galeria de esgoto. Eu não sei, lá em Balneário eu nunca entrei, né? Mas, aqui em Londrina, o Gordinho falou... Que dá pra entrar de pé assim, andar? Vai entrar de pé e dá pra ir lá pro outro lado. A gente vai entrar por baixo da cidade. Por baixo da cidade. Mano, que loucura. O Lomba já tá vindo ali também, ó. Então, vamos lá. Vamos lá ver esse tubo de esgoto agora. Olha, o Gordinho se abre quieto, tá indo na frente aí. Vamos entrar. Tentar entrar dentro do esgoto. Vamos passar por baixo da cidade, tem certeza? Sim. E se a gente abrir um tubo, será que sai na rua? Hã? Se a gente abrir um tubo, entrar dentro e abrir um tubo... Sai no meio da rua? Ai. Que loucura, hein? Vamos lá. Cara, tem alguma coisa aqui, curto? Tem, é o lagarto. Não é lagarto coisa nenhuma, cara. Escuta. Tá tudo bem aí dentro? Ai, caramba, cara. Tá vindo o óculos da nossa filha. Curto, é isso aqui? É isso aqui. Mas isso aqui eu não entro, viado. Entra aqui, você é o lagarto aqui. Vai lá então pra levar. Mano, eu acho que eu não entro nesse. Vou ter que ir abaixado. O lobo dá falta de ar. Então sai de uma vez, pô. Vem pra cá. Vem, lobo, vem. Tem um lagarto aqui, tô com medo. Vai, não tem nada. Onde tem lagarto, hein? Pô, esse tubo aí não dá pra entrar, lobo. Vai, desce o lagarto pra ver. Oi. Mostra aí pra galera. Aqui, ó. Ô, tem alguma coisa mexendo lá dentro. Cara, capaz. É o lagarto. De lagarto não tem nada aí, Gordenta. Você não tem nenhuma? Oi. Na mochila. Parou de mexer. Na mochila o carro tá longe. Vamos entrar? Vamos. Se tu entrar ou entra. Oi. Tem que ter uma lanterna, bota, pra entrar. Tem o telefone? Eu não trouxe, fiquei com medo. Ah, para, agora vocês estão me entrolando. Oi. Parou de mexer. Tá louco? Não dá pra ver porra nenhum. Lomba, Lomba vai lá. Vou até onde der. Vai. Ah, é muito ruim de andar aqui, né? Imagina. Vai falando com nós. Ah, não tô conseguindo nem respirar. Como é que eu vou falar com vocês? O que tem aí dentro do que tem mais? Ah, não dá pra ver nada, cara. Vamos escuridão. Tá tudo bem? Aqui tá. Vai muito longe, Lomba. Nossa, vai embora. Não dá pra ver o outro lado, o final. Ô, velho. Ah. Ah, tem que ter uma lanterna aqui, velho. Sério? Não dá pra ir, velho. Nossa, cara. É ruim? Vocês estão me enxergando? Tô, mais ou menos. Se eu vir aqui, tá pra ver. Ô, Lomba, cuidado. É muito baixo? Já, já tá bom. Bom dia. Lomba, cuidado, Lomba. Não tem que ir se tuvar. Tá bem aí? Ah, ruim pra caralho. Nossa. Tem que dar dois passos e parar pra descansar, cara. É muito ruim. É porque é ruim que tem que ir abaixado, né? É, tem que ir. Você não vai? Vai estourar teu joelho. Nem vem. Caralho. Só que na conta já não é um negócio. É. Vai estar limpo aí dentro? Cara, daqui pra frente, tudo que eu tô, começa uma lama. Ô, Lomba, mas tu tá com alta de alta ou tá de boa? Não, tá de boa. Só que não dá pra ver nada. Ah, tô três metros pra frente, já não vi. Caralho. Quer voltar? Se manda um pouco pra ver. Vai falando com nós. Ah, eu não consigo andar e ficar falando com vocês. Nossa senhora. Nossa. Tá tudo bem aí? Tá, só que é muito ruim, velho. Volta. Nossa. Não dá pra ver nada. Ei. Oi. Ah, eu não consegui ir pra frente mais. Não tô ruim aqui, cara. Vem, volta, volta. Vem, tá? Fica aí, pouca ventilação aí embaixo, piado. Ah, cara. Tô muito ruim aqui, já. Ah, vou ter... Volta, Lomba, volta. Por favor. Nossa, cara. Que coisa ruim. Lomba, volta. Ah, cara, eu não consigo catar o ruim, cara. Pode voltar. Tá faltando ar aqui, cara. Quem quer? Não, tu não tem ventilação, entendeu? Ó, tá faltando ar, cara. Eu tô sem força. Por favor, ajuda aí. Vai. Vamos. Não, eu tô ficando sem ar aqui, cara. Fala, rapaziada. É o seguinte. Tem uma grande novidade pra dar pra vocês sobre a Blaze. Lembrando que a Blaze é a nossa patrocinadora master aqui no canal. Lembrando também que a Blaze é só pra maior de 18 anos. Se você não tem 18 anos, você não pode operar aqui na Blaze. Galera, vem pra minha conta real que eu tenho um montão de novidades pra passar pra vocês. Vem comigo. Bom, família, já estamos aqui na minha conta real. Estamos operando com 2 mil reais aqui. Você vem aqui no botãozinho vermelho. Clicou no botãozinho vermelho aqui, ó. Vai abrir essa aba. Onde tem o Pix, o PicPay, os cartões Visa Mastercard. Mas eu faço e surpreendigo pra vocês o Pix, tá bom? Hoje tem jogo novo. E aqui é o Slide, galera. E como funciona o Slide, boto? Mano, é muito fácil. Tá vendo aqui em cima? Tá cheio de foguetinho, certo? Então, mano, você tem que botar um valor aqui, ó. Eu vou botar 500 reais, tá? E o meu alvo aqui, galera, é o 2. Tá vendo o 2 aqui, ó? Se eu tivesse ido agora, eu tinha ganhado, ó. Porque caiu de 2 pra cima. Não pode cair de 2 pra baixo, tá bom? Você sempre dá uma olhada aqui nas rodadas anteriores aqui, ó. Pra você se basear um pouco. Não vai meter o louco. Vai bem com calma, bem tranquilo. Isso aqui é pra você relaxar e ganhar uma boa grana, entendeu? Lembrando vocês, família, que a Blaze, ela tem suporte 24 horas por dia, tá bom? Qualquer momento do dia, você pode reportar. Que eles vão estar resolvendo na mesma hora pra vocês. Então, vamos. Vamos lá, que agora a gente vai estar aqui, ó, nessa próxima rodada, tá bom? Lembrando vocês, caiu de 2 pra cima, mas estamos feitos. Tá bom? Vamos torcer junto aqui na Blaze. Aqui, ó. Blaze sempre no nosso coração, ó. Lembrando que eu tô participando também nas provas lá pra ganhar o Mustang. Lá do Renato Garcia, que a Blaze tá pagando aquele Mustang. Bora, 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 Blaze. Já ganhei, já vim daqui, ó. Tá aí, porque depois era 29, então ganhei. Mano, ó, ganhei uma boa grana lá em cima, ó. Ó minha grana, subiu, ó. Bom, família, é o seguinte, você viu aqui minha grana? Agora é só eu sacar e fazer a festa, aquele churrasquinho hoje, ó. Delis. E lembrando vocês de usar o meu cupom, o meu código que está aqui abaixo. Você usando ele, você vai ganhar aquele bônus top. Botei com cinco tirar o bônus? Não, galera. O bônus é um bônus que a Blaze dá pra você se aperfeiçoar cada vez mais aqui nos jogos delas, entendeu? Fica muito melhor, isso tudo dá, né? E é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. E fui. Ô, isso aqui é loucura? Ô, Lombo. Oi. Cara, tá ali. Ah, tá me dando cair pra... Tá me dando cair pra minhas pernas, cara. Volta, é porque tem que ficar abaixado. Volta, pega ele lá, caralho. Calma, tô indo, bônus. Ô, Lombo. Que é? Meio vindo devagar, que tá ficando. Não, você, cara. Minhas pernas tá travado, cara. Tá me dando cair, velho. Meio vindo devagar. Calma, escuta. Cara, tem alguma coisa aqui, curto. Trem, é um lagarto, por favor. Não é lagarto, coisa do mesmo, velho. Desculpa. Tá tudo bem, desce, filho? Ai, cara, tá vindo alguma coisa na nossa direção. Volta, curto. Volta, volta. Ai, que é que é que é isso? Ai, minha perna. Volta lá. Tem alguma coisa aqui, bônus. Tá, tá jacaré, já? Sei lá, sei lá, cacota, cê é grande, cara. Ai, minhas pernas. Eu não aguento mais, porque a minhas pernas tá... Minhas coxas tá travando, cara. Vem, Lombo, vem. Lomba. Deixa eu parar dele, bônus. Deixa eu parar, deixa eu parar. Vem, Lombo, vem, 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 vem. Meu Deus, não puxa, deixa eu... Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. O Lombo tá com falta de ar. Deixa eu sair de uma vez, pô. Vem pra cá. Vem, Lombo, vem. Lombo, vem, Lombo. Tá bem aí? Cara, que eu não tô ruim. Lombo, tá bem? Ai, viado, tem que ficar abaixado numa posição muito chata. As costas se entregou? As costas. Não é ruim, cara. Vem, parece que eu tô fazendo academia, mãe. Nossa senhora. Trava as pernas ali, velho. Ô, Gorm, mas você falou que eles iam poder passar no tubo de pé, viado. Eu pensei, mas... Ó, você daqui quer ter um bicho grande. Mentira. Galera, o rio é aqui, ó. A lagoa é aqui, ó. A lagoa é aqui, o rio. Então, pra ter um jacaré aqui... É o lagarto... Pra ter um jacaré aqui é dois toques. Não é lagarto, não é lagarto. O barulho é muito forte. Entendeu? Pra ter um jacaré aqui é dois toques. Fica assim forte demais, velho. Olha só, viado. Dá pra ver o cumbito pular nas pernas. Galera, a gente ia tentar de novo entrar ele também, mas não consigo. Ah, não dá, velho. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não consigo nem pular isso aqui. Eu tô com o joelho estourado, porque eu tô com o joelho estourado. Então, assim, ó. Só de tu tentar, tu já tá tudo suado. Suado, só de eu tentar. Mano, o engordou é o seguinte, mano. Arruma um que a gente possa entrar por dentro. Pra entrar embaixo da sua área. Tá louco, é o tamanho dessa avenida aí, cara. Se eu vou embora. Entendeu? Tá. Dá a câmera pro lomba lá, se vai me dar pezinho. Vai me subir aqui. Vai me dar pezinho e subir aí. Arruma, deixa eu me botar no muro. Consegue? Será? Não vai me derrubar, seu bilhão. Cadê? Cadê? Vai. Já. Já, tá fazendo rosto, eu nem saltei. Foi. Calma, calma. Nossa, gordo. Bati o poder, viado. Ai, me dá uma tortura. Fica de pato aqui. Eu subo em cima de você e daí o bicho já me pendura aqui. É. Será que eu tô fazendo o bicho lá estourado? Por que que assim? Bota as mãos no chão, porra. Vai que eu não subi aí. Ai, ai. Passa a mulher atrás. Não vai entender, sossego. Opa. Tudo bom? Tudo certo. Bora. Hã? Não vou lá. Não. Nada. Deixa eu ver se tem, gente. Peraí, bora. Vamos lá. Ai. Ai. Vai ficar também? Certo. Não vou. Vai. Tá. O morro tem medo desses bichos, né? Acho que é que consigo tirar. Aqui, ó. Tem mais coisa aqui pra pegar. Ficaram presos agora no cercadinho. Não, não vou tomar o nível de lado tem tudo. Corra aí, gordo. Pera, meu saco. Ai, cara. Aqui não é buraco ou não? Não, pode pular. Tem certeza? Pode pular. E agora? Correio. Voltou, voltou, voltou. Ixi, estourou a verilha. Bati aqui. Vem na canela. Ai, caralho. Ai, cara, mano. Olha, eu tô com as pernas dúvidas, velho. Gordo, tem que arrumar um bagulho maior, viado, quando é passar por baixo da cidade, viado. Mano, não deu. Quer dizer, deu. O homem entrou. Nossa, mas olha, eu vou dizer que tem coisa ruim. Fica sem ar lá, mano. Ó, vai faltando ar. Vai faltando ar, cara, tudo ruim. Ó, lagarto! O cara tem medo do lagarto. Ó, sabe o que que... Ó, aqui, ó. Mão pro goto. Aqui é o morro, viado. Aí. Sabe o que que é a parada? É muito perto da água ali, ó. Pra ter um jacaré lá dentro, é dois toques. Pode ser que seja o lagarto. Mas de dar eco ali, o som fica mais alto. Nossa, o tamanho do bicho que tá aí. Espaziada, você quer que nós entrem por baixo da cidade de Londrina, no esgoto? Deixa nos comentários aí. Tem que trazer a lanterna. Tem que trazer a lanterna. E achar outro... Outro esgoto. Outro esgoto, mano. Aquela tuba ali, não dá pra entrar. O joelho ferrou agora, né? Ah, agora ferrou. Espaziada, é isso aí. Se você gostou do bicho, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto. Tamo junto.